Chuvas fortes atingiram as regiões alpinas da Áustria e Viena no fim de semana, tendo inundado várias partes da capital. De acordo com a imprensa local, a chuva causou perturbações nos transportes rodoviários e ferroviários. Em Dublin, uma mulher foi arrastada para baixo de um autocarro devido às inundações e foi levada para o hospital em estado crítico. A quantidade de chuva que caiu em Viena no último fim de semana é a mais elevada dos últimos 150 anos. Em St. Antón, uma aldeia austríaca situada nos Alpes tiroleses, camiões e escavadoras têm estado a remover a lama e o cascalho da estrada e da aldeia na sequência das chuvas fortes. Uma das estradas mais movimentadas, que faz a ligação a Arlberg, foi encerrada. Segundo o presidente da Câmara de St. Antón, a operação de limpeza vai levar semanas a ser concluída e os voluntários estão a ajudar as autoridades a limpar as casas da aldeia. A Câmara de St. Antón.